O Brasil enxara o luto de uma grande guerreira que com certeza vai fazer muita falta. Nesse vídeo você também vai conferir. Tem polêmica, tem vídeo íntimo vazado, tem homofobia e racismo. Bloco social, começando! Oi gente, tudo bom? Deixa eu te pedir algo super importante, mas que eu não posso deixar passar. Pode não valer nada pra você, mas curte o vídeo, é super importante. Se você é novo por aqui, de onde você fala, se inscreve no canal, aperta no sininho, vamos à notícia 1. Essa foi uma das polêmicas da semana. Virginia Fonseca, Zé Felipe, Neymar, com certeza vocês conhecem. E esse pagode? Bom, essa foi uma das polêmicas da semana. Virginia Fonseca, a mulher mais rica do Brasil, que é casada com Zé Felipe, filho do cantor sertanejo Leonardo, super tradicional, semanas atrás esteve envolvida em uma polêmica. Muita gente dizia que ela já namorou ninguém menos que o Neymar. Pois é, muito disse-me-disse, muita fofoca, muita história, envolveu inclusive o casamento e toda a família do marido. Ela foi nas redes sociais, desmentiu, Neymar também disse que não. Mas agora ela foi dançar um pagodinho até o chão com o Neymar. E muita gente ficou impressionada com o jeito do jogador olhar para ela e levantou suspeitas. Ela não falou sobre o assunto, o Neymar também não, o Zé Felipe também não. Porém, depois desse vídeo, eles alegaram que não tinham roupa e foram embora do cruzeiro. Muita gente comentou o assunto e está rendendo, rendendo, rendendo até hoje. Pode ou não pode? Deixe seu comentário para saber. Vamos à segunda notícia com a atriz e humorista Cacau Protássio. Ela que fez Avenida Brasil e também o Vai Que Cola. A justiça do Rio de Janeiro determinou em segunda instância que a atriz Cacau Protássio seja indenizada em R$ 80 mil por ataques e ofensas racistas que sofreu durante a gravação de um filme em um quartel de bombeiros no centro do Rio de Janeiro. O caso aconteceu em novembro de 2019, durante a gravação do filme Juntos e Enrolados. Após a gravação e produção, começaram a circular áudios e vídeos em que bombeiros reclamam da gravação no lugar e faziam comentários racistas, homofóbicos e gordofóbicos em relação a Cacau e também ao elenco do filme. Na época, o Corpo de Bombeiros afirmou que não compactuava com qualquer ato discriminatório contra a atriz ou qualquer pessoa. A atriz e o governo do Rio de Janeiro recorreram da primeira decisão judicial do caso, que determinava o pagamento de uma indenização de R$ 30 mil. A gravação do filme no quartel aconteceu com a autorização da corporação e contou com o acompanhamento de um bombeiro responsável. A atriz contou que na época do ocorrido não teve problemas e que foi muito bem tratada pelo Corpo de Bombeiros. Cacau já falou várias vezes sobre esse assunto, racismo, gordofobia, homofobia, e ela diz que como negra, embora sendo famosa, não pode dar sua opinião e muito menos falar alto nos lugares que vem sempre alguém com racismo contra ela. E aí, você concorda ou discorda? O Brasil, mesmo com famosos, é um país racista sim ou não? Vamos para a próxima notícia. Outro dos grandes assuntos falados essa semana é sobre o vídeo íntimo que circulou nas redes sociais de Reinaldo Giannechini com um rapaz até então desconhecido. O nome dele? Júlio César Oliveira. Bom, depois que muita gente falou sobre o vídeo, circulou nas redes sociais, muita gente acusou o Júlio César de ter divulgado o vídeo nas redes sociais. E ele então foi a seu Instagram e revelou que não. Ele acabou acusando, por meio de uma nota, a jornalista Fábio Oliveira do jornal e site Metrópole. Ele promete processar a famosa. E ainda completou. E aí, muita gente sabe que vazar, divulgar vídeos íntimos de alguém nas redes sociais, na internet, sem autorização, entra no Código Penal 154A. Pois é, é a Lei Carolina Digma e quem espalha esse tipo de conteúdo pode pegar de 3 a 1 ano de prisão. Bom, o Júlio César disse que vai processar a Fábio Oliveira. E aí, quem será que divulgou esses vídeos nas redes sociais? E aí, você viu? Você não viu? O que é que você acha? Pode ou não pode tudo por um like na internet. Inclusive, expor a vida de uma pessoa famosa que está lá só curtindo a vida quietinho em sua casa. Deixe seu recado, seu comentário. Eu quero e preciso muito saber. Vamos à próxima notícia. Nem mesmo as pessoas muito queridas das redes sociais e da TV estão livres de haters. A jornalista Sandra Nemberg, de 55 anos, relembrou essa semana os ataques homofóbicos após acompanhar a filha na Parada do Orgulho LGBTQIA+, em São Paulo, em junho de 2023. Vale lembrar que Elisa, de apenas 20 anos, é filha de Sandra Nemberg e também do jornalista Elécio Paglia. Segundo ela, nas redes sociais, não entendo o que as pessoas têm a ver com a sexualidade alheia. Cada um tem que procurar a própria felicidade. Apesar dos poucos ataques de ódio e discriminação, tive apoio da maioria das pessoas, começou a apresentadora global. A apresentadora também falou sobre o quanto se orgulha da filha. Tenho tanto orgulho da minha filha e da geração dela que não precisam de rótulos e que acreditam que o respeito às diferenças é o mais importante nas relações. Acho que eduquei muito bem. Além disso, Sandra também comentou sobre os ataques à linguagem neutra utilizada na publicação em defesa da filha. Uma minoria barulhenta e que covardemente resolveu discutir gramática como desculpa para expressar a homofobia. Segundo Sandra, tenho pena delas. E aí, Sandra é só mais uma famosa que tem uma filha LGBTQIA+, entre tantos outros, e que mesmo sendo uma jornalista super querida, admirada pela maioria das pessoas, também sofre com homofobia, apesar de ser apenas a mãe de uma jovem. Pois é. E aí, você? Acha que existe muita homofobia no Brasil? Sim ou não? O que é que a gente pode fazer para mudar ou para aceitar? O que é que você acha? O Brasil, essa semana, se despediu de uma campeã, a ex-lutadora de MMA, Renata Baldan, de apenas 41 anos. Ela morreu em um acidente de carro nessa última quarta-feira, 27, ao cair de um barranco na rodovia Rio Santos, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A vítima foi encontrada dentro do veículo, ao lado da estrada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ela chegou a ser socorrida pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros, mas não sobreviveu. Renata Baldan tinha quatro filhos, era empresária, atleta, bombeira civil. Ela também tinha uma clínica estética em Ubatuba, onde fazia atendimentos de massoterapia e estética. Renata trabalhou como lutadora de MMA e participou de diversas competições esportivas nas redes sociais, dividia lutas e treinos com o público e era admirada por muita gente.